Encontramos também nessa data muito importante o secretário de saúde, Assélio Casagrande. Secretário, momento de festejar, mas claro que sobre os seus ombros pesa um momento muito complicado na questão da saúde. Como é que o senhor está acompanhando o momento? Com muita atenção, com a equipe epidemiológica sempre atenta, que nós não podemos é fazer, é deixar de estar fazendo todo o trabalho de assistência. Ampliamos agora os atendimentos em cinco unidades até as 22 horas, na Quarta Linha, na Santa Luzia, no Pinheirinho, no Rio Mãe e aqui no centro. E ampliando quatro médicos na UPA, quatro médicos na Boa Vista, pedindo às pessoas que quando estiverem sintomáticas, que procurem as unidades de saúde. Mas quando necessário mesmo, qualquer uma das unidades está preparada para fazer também o teste do Covid. Portanto, é seguir. E a vacina, que está mais do que comprovado, que com as vacinas não tem agravamento. As pessoas não agravam as doenças. Então, vacinar. Primeira, segunda, reforço. Nós vamos transformar aquela unidade onde era o centro de tiragem também em vacinação. Para as pessoas da região do centro, que hoje vacinam aqui na unidade central da João Pessoa, se vacinem naquele local onde era o centro de tiragem a partir de sexta-feira, né? Então, todas as unidades estão preparadas para orientar quanto à vacinação e também quanto aos atendimentos. Secretário, está tendo o surto da gripe e a questão da Covid. Alguns funcionários da área de saúde estão positivados. O fato de contrair a gripe, esperar um tempo para fazer o teste do Covid, isso aí dificulta, né? A situação é que também se fizer num período menor, aquele em que dá positivo ou negativo, vai dar um resultado muitas vezes falso ou negativo. Então, o médico ou o enfermeiro tem que avaliar antes para ver se realmente o teste vai dar real, né? Então, é uma confusão danada agora. Os sintomas são praticamente os mesmos de gripe ou de Covid e há essa confusão. Por isso, muita calma nessa hora, mas sempre tentando tratar o mais rápido possível. O ano encerra, o ano encerrou com esse problema e começa com uma novidade boa, que é a UPA do Rio Mano, né? UPA do Rio Mano, nosso prefeito salvaram, estivemos juntos em Brasília. O prefeito investiu com recursos próprios, tanto a reforma e a ampliação e os equipamentos. A prefeitura de Criciúma colocou os recursos e junto ao Ministério da Saúde conseguimos, então, viabilizar uma parte do custeio para poder abrir logo aquela unidade tão sonhada e tão esperada naquele distrito.